Hoje eu estou aqui na 3300, esquina com a 3ª avenida, rua Retalmar, Academia Wave, Passeio São Miguel. E hoje vamos conhecer o edifício Argos, três suítes, sacada com churrasqueira a carvão. Tudo isso aqui, ó, área de lazer, portaria 24 horas, apartamento zerado, ainda sem uso. O empreendimento de 2020, apartamento ainda zerado. Aqui estamos, dois elevadores sociais, um elevador de serviço, três elevadores, entrada com biometria, com senha. E seja bem-vindo, seja bem-vindo. Repare que ele é um apartamento que é sem uso, não tem energia elétrica ainda. Hoje o dia está um pouquinho nublado e mesmo assim ele ainda tem a claridade, ó. Vou fechar a porta aqui. Então aqui entramos, living, dois ambientes. Lembrando que o apartamento ele é novinho, sem uso. Eu estou aqui no edifício Argos, três suítes, três vagas de garagem, aqui na rua 3300. Na Barra Sul de Balneário Camboriú. Rua reta ao mar, né? Ali está o mar, ó. Pertinho da praia, né? Aqui a quadra ela é menor. Daqui no mar dá 400 metros. Academia Wave está aqui. Passeio São Miguel está aqui. Então aqui a pézinho você faz tudo. Entrada da BR. Não precisa pegar trânsito no verão. Saída da BR já se dá aqui pela terceira mesmo. Nem precisa pegar Brasil. Pega aqui a terceira. Já entra aqui pela 3700. Vai embora na BR. Olha o sacadão. Sacada com churrasqueira a carvão. Ali embaixo uma parte do lazer que vai para frente aqui da avenida. Depois atrás também tem as quadras. Espaço gourmet. Aqui muitos já fecharam, né? Com rei que fica a sua opção ou deixa aberto. Churrasqueira a carvão. Pia auxiliar. Três suítes. Três vagas. De garagem. E prédio de esquina, né? E todo o terreno ali é do próprio prédio. Então olha a amplitude que tem. Olha que sacadão. Isso é uma raridade nos dias de hoje, né? Três suítes. Três garagens. Os prédios estão todos distantes, ó. Aqui uma cidade boa. Aqui o living. Uma planta bem regular, né? Onde não tem espaço perdido. Então a gente tem sala de estar ali no canto. Sala de estar aqui para frente. Porque daí o estar já vai se integrar aqui com a cozinha. Integrar, né? Com a cozinha. Com a sacada. E se você tiver qualquer dúvida, é só escrever aqui embaixo. Deixar o seu comentário que com certeza eu vou te responder. Cozinha. Ponto de ar condicionado split na cozinha. Ponto de ar split na sala, no living. Bastante janela, né? Ou seja, claridade. Olha que privacidade que tem. Privacidade aqui. Privacidade na lateral. Privacidade na frente. E hoje esse apartamento aqui é uma excelente opção de negócio. O valor dele está bem interessante. Aqui embaixo do vídeo tem a descrição. E também tem o meu WhatsApp. Porque se for uma negociação mais à vista, dá para fazer uma negociação bem diferenciada. Me chama no WhatsApp. Agende a sua visita. Vem conhecer. Porque hoje com certeza é uma oportunidade de negócio. E eu estou aqui dentro do apartamento. Talvez o vídeo não consiga reproduzir. Mas aqui, por exemplo, onde eu estou, seria a sala de estar. O sofá. E eu estou vendo a areia da praia. Quero ver se eu consigo reproduzir. É, não fica igual. Mas é incrível. Eu não estou naturalmente de frente para o mar. Mas, olha aqui. Eu tenho privacidade. Não tenho janela na minha frente. Então, eu estou aqui com a minha família. E não tem janela colada na frente. Os prédios são mais baixos. E estão distantes. Então, ele é um apartamento que oferece uma privacidade muito boa. Então, aqui a gente tem o jantar, que vai se integrar com a cozinha. Se você preferir fechar ali na frente, você pode tirar essa porta-janela. Você pode tirar esses vidros e nivelar. Ou não, né? Aí, conforme o seu gosto, a sua necessidade. Olha que sacadão. Livro em dois ambientes, cozinha, área de serviço. Todo apartamento e rebaixamento em gesso. Três vagas de garagem. Três suítes. Aqui a laje técnica. Olha o tamanho dessa sacada técnica. Então, aqui pode ser um stand-out também, né? Olha o tamanho da sacada. Olha isso. Um espaço aí para o patch. Um espaço para roupas. E a abertura total, né? Porta-estrada. Olha, ainda está o plástico das portas. E são 132 metros quadrados de área privativa. E se você está gostando, aproveita e curta esse vídeo. Porque isso ajuda com que o apartamento aqui no Argos chegue na família ideal. Na família que venha buscando um três suítes novinho. Com plástico ainda nas portas. Três suítes, três garagens novinho. Aqui na Barra Sul de Guaraniara e Camboriú. Mais precisamente, na rua 3300. E a área de lazer do Argos é outro fator que impressiona. É incrível. É grande a área de lazer para toda a família. Para a criançada. Para os jovens. Para os adultos. Então, aqui. Toda a área social na parte da frente do apartamento. Aqui com o lavabo. E aqui atrás a gente tem a área íntima. Essa porta eu te isolo os ambientes. Porta laqueada. Porta atradas. Todas elas. Então, olha aqui. Isolou. Mantenha o silêncio aqui para quem quer descansar. E quem quer continuar ali na área social. Pode ficar bem à vontade. E aqui são as três suítes. Aspiração central. Repara no tamanho das suítes. Todas elas confortáveis, grandes. São 132 metros quadrados de área privativa. Pé direito alto. Apartamento zerado, sem uso. Olha o visual. Andar alto, né? Vista para as montanhas. Então, aqui. É porque hoje o dia está nublado, né? Mas lá naquela área social, na frente. A gente tem todo o sol da manhã. Todo o nascer do sol, o sol da manhã. Em todas as suítes, sol da tarde. Porque as suítes são voltadas para o norte. E a frente é voltada para o leste. Então, a gente tem sol da manhã. E a gente tem o sol da tarde. Olha que visual. Aqui é a segunda suíte. E aproveita e curta esse vídeo. Porque isso ajuda com que esse apartamento aqui no Argus chegue na família ideal. Família que venha buscando. Um apartamento zerado, né? E um excelente negócio. Porque se você está buscando um apartamento, aqui na região da 3300, da Barra Sul, me chame. Porque vai dar negócio bom. O apartamento está zerado, né? Sem uso. Você vai ser o primeiro morador. E aqui é a suíte do casal. Olha que suíte. As montanhas. Então, a gente tem as montanhas. A gente tem o mar. Ventilação cruzada. Sol. Todos com janelão. E olha aqui a suíte do casal. Que suíte gostosa. Ampla, confortável, grande. Dá para colocar uma boa cama aqui, King. Janelão. Aqui é o pôr do sol. E lá na frente é o nascer do sol. Aqui é o banheiro da suíte do casal. E são três vagas de garagem. E uma área de lazer incrível. A área de lazer, as fotos estão aqui embaixo. Tem o link, o primeiro link, aqui embaixo do vídeo. Você vai ver todas as fotos do apartamento. E também da área de lazer. E meu WhatsApp também está aqui embaixo. Se você quiser um contato mais direto, é só me chamar. Agende a sua visita e vem conhecer. Agende a sua visita e vem conhecer.